Tô na estrada E o melhor disso tudo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te desampararei A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Alguns amigos viraram as costas E a menina que eu namorava me abandonou Me chamou de cafona Me chamou de careta Mas o homem de Deus ele não quer dinheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus pelos amigos Não vou deixar Jesus por namorada Não vou deixar Jesus pelo dinheiro Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Se eu quisesse deixar Jesus Eu não podia E se eu pudesse deixar Jesus Eu não queria E se eu pudesse deixar Jesus Eu não queria Eu não queria Eu não queria Eu não queria Obrigado.